Nós, no Senado, somos permanentemente vigiados, fiscalizados, nossa atividade é controlada, é criticada e às vezes é reconhecida. E eu tenho a alegria de chegar aos 11 meses de mandato, tanto quanto a cara presidente desta sessão, e temos tido muitos momentos de alegria, muitos momentos de frustração, e alguns momentos de perplexidade, diante da impossibilidade que temos de realizar aquilo que nós sonhamos e queremos. Assim é que eu gostaria muito de agradecer o estímulo recebido ontem pelo prêmio Congresso em Foco, conferido pela publicação Congresso em Foco, na premiação aos parlamentares, senadores e deputados, que se destacaram na atividade parlamentar neste ano. Agradecer em especial ao Silvio Costa e ao Rodolfo Lago, porque isto representa para nós um grande estímulo, já que fomos destacados em algumas áreas, como a defesa do municipalismo ou o destaque na atividade parlamentar. Tenho particular alegria porque o prêmio Congresso em Foco 2011 teve a presença dos três senadores gaúchos, meus amigos Pedro Simão, do PMDB, Paulo Paim, do PT e eu, do Partido Progressista. E também, no destaque da categoria municipalista, ter compartilhado esta distinção e esta escolha com o meu amigo, deputado do meu partido, Luiz Carlos Reins, que ontem, juntos, recebemos nesta premiação. E eu queria também compartilhar, não apenas com o partido, mas especialmente, deputado Luiz Carlos Reins, com todos os eleitores que me enviaram para o Congresso Nacional. Também dedicar a minha equipe, que zelosa e dedicadamente me acompanha durante o trabalho legislativo, que não é pouca coisa. Nós temos aqui uma carga de 12, 14, 16 horas até quando temos votações. Com os meus colegas jornalistas, porque 40 anos eu exerci o cargo, exerci a profissão em um ofício muito importante, que é o da comunicação, muito comprometido com a questão da liberdade de expressão e com a democracia. E também, claro, com o meu marido, que é fonte de inspiração permanente. Então, a todos, muito obrigada por este momento de grande estímulo no meu mandato parlamentar.